Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago um assunto muito relevante para a galera que está fazendo entregas Shipify. Irei falar sobre reembolso de pedágios e insacionamentos em shopping centers. Então, pessoal, o que acontece? Aqui na minha região começou a aparecer várias corridas que o destino é dentro do shopping center, ou seja, você tem que se deslocar até o shopping para realizar a entrega lá dentro. Você precisa entrar dentro do shopping para realizar a entrega lá em qualquer loja, qualquer cliente que seja. Então, isso gera um grande problema para nós entregadores, porque você precisa pagar o estacionamento. Alguns shoppings, ainda assim você consegue estacionar na vaga de carga e descarga, porém não são todos os shoppings que têm essa acessibilidade para os entregadores. Geralmente você precisa pagar o estacionamento. Tem a questão da tolerância de 10, 15, 20 minutos, que seja, porém a galera que faz entregas no shopping, a galera sabe que isso geralmente, às vezes uma entreguinha pode levar meia hora, porque você tem que encontrar a loja, você tem que falar com segurança para encontrar, você tem que achar uma vaga, depois você tem que voltar até seu carro ali. Então, possivelmente você vai estourar o tempo limite e vai ter que pagar o estacionamento. E o que eu trago para vocês aqui, a resolução dessa questão, que é o seguinte, a Shopify pensou no entregador. Ela vai ressarcir em alguns casos, é claro que não é todos os casos, tá? Mas eu vou explicar para vocês aqui o passo a passo de como que você faz para pedir o ressarcimento, o reembolso, nesses casos em que você passou por um pedágio ou que você estacionou dentro do shopping center. Então, fica ligado nessa dica. Então, pessoal, aqui na tela, eu entrei em volta com a Shopify, a Shopify me enviou este e-mail aqui, vou ler para vocês, beleza? Oi, Shipper, tudo bem com você? Para que possamos facilitar a sua coleta em shoppings, se não houver outra alternativa, além de parar o estacionamento, nos envio o comprovante. Lembrando, pessoal, que eu falei aqui entregas, tá? Mas também, algumas lojas pets ficam dentro de shopping centers. Então, pode ser tanto uma coleta quanto uma entrega, beleza? Aqui na minha região, não tem coletas em shopping centers, só tem entregas, tá? Mas algumas regiões aí vai ter coletas e entregas, tá? Haverá uma análise e, se aprovado, o valor será adicionado à sua tarefa. O valor máximo de reembolso é R$10,00, tá, pessoal? Então, já fica ligado nesses detalhes aí, tá? Máximo é R$10,00. Isso aqui vale tanto para estacionamento, tá? Tanto para pedágios, beleza? Máximo R$10,00. É necessário que o comprovante contenha data e horário corretos do momento da entrega. Para que o seu reembolso tenha mais chance de ser aprovado, confira as dicas a seguir. Sempre que possível, busque estacionar na rua e em locais de carga e descarga, tá? Então, eu já comentei com vocês, mas alguns shoppings aí não têm essa possibilidade de você colocar na vaga de carga e descarga, ok? E, de repente, todas as vagas lá já vão estar ocupadas e você vai ter que colocar no estacionamento de clientes, certo? Use o estacionamento do shopping apenas em áreas de difícil acesso e em horários de pico, tá? Aqui o entregador sabe. Aqui ninguém vai deixar o carro na rua e caminhar 2, 3 quilômetros para fazer a entrega no shopping, né? Principalmente se for ali um material pesado, tá? Então, aqui eu acho que a ChipFive precisa pensar um pouquinho mais nessa questão aqui, tá? Anexo comprovante no próprio aplicativo. Na tela que mostra a lista de entregas, clique na tarefa e segure. Selecione a opção solicitar reembolso. Já vou mostrar para vocês aqui na prática como que faz isso, tá? Pode ficar tranquilo. Estou só lendo o e-mail aqui que a ChipFive me enviou. Em seguida, você deve informar que tipo de reembolso você está solicitando. Então, anexe o comprovante legível e informe o valor. Lembre-se que o limite máximo é de R$10,00. Então, pessoal, o primeiro ponto. Limite máximo é de R$10,00. Tanto para estacionamento, tanto para pedágio. Para você ter direito ao reembolso na questão de pedágios, tem que ser um pedágio que você passe por ele enquanto você estiver realizando uma rota, tá? Se você sair da sua casa, se deslocar até uma loja, exemplo, uma das lojas pets, para você realizar uma coleta. Nesse percurso, tiver um pedágio, a ChipFive não vai te ressarcir, ok? Você precisa estar em rota. Ou seja, você se deslocou até a loja, passou por um pedágio, não vai ser ressarcido. Você terminou a rota e está voltando para casa, também não vai ser ressarcido, ok? Somente se você estiver em rota, beleza? Então, já fica explicado para vocês essa situação aí. E a questão do estacionamento? A ChipFive, com certeza, ela vai analisar e ela vai ver se o horário ali que você está logado no aplicativo, ok? Que você fez o check-in ali, ela vai ver se esses horários batem com o ticket do estacionamento, pois lá tem a data e a hora, tá? Não adianta você mandar qualquer ticket aleatório ali, que não vai ser reembolsado, beleza? Então, moçada, como que se faz isso na prática? Vou mostrar para vocês aqui. Pode ficar tranquilo. Estou aqui para ajudar vocês, então. Trouxe um exemplo prático. Então, pessoal, primeiramente, você precisa estar em rota, ok? Você tem que estar em rota. Então, você vai segurar, tá? Digamos ali, no caso aqui, você fez aqui uma coleta e agora você vai fazer uma entrega. Você vai clicar em cima da entrega e vai segurar. Vai ficar segurando ali na tela do smartphone, ok? E vai abrir essa telinha aqui, solicitar reembolso, beleza? Feito isso, você vai colocar aqui, selecione o reembolso que deseja solicitar. No caso, vai ser ali estacionamento ou até mesmo a questão de pedagem, né? Você vai colocar aqui o código do comprovante. Se tiver código, né? Você vai colocar o valor, é claro. E você vai tirar uma foto. Pessoal, aqui, capricha nessa foto aqui, cara. Capricha. Foto que não pegar ali nitidamente pode dar problema, tá? Então, não tire essa foto no local escuro, tá? Você tira a foto, você olha ela certinho, vê se ela ficou bacana, aí sim você anexa aqui, ok? Não sei se tem a possibilidade até de colocar duas fotos, tá? Se abrir esse campo pra você colocar mais de uma foto, coloca mais de uma foto, beleza? Coloca a foto da cancela, ok? Coloca a foto da entrada do shopping, beleza? Assim, o máximo de fotos possível pra você ser ressarcido. Você tem que provar que realmente você esteve ali. Essa é a dica, beleza? Então, pessoal, não tem muito mistério. Basicamente é isso que você vai clicar enviar, ok? Então, a Shipify vai analisar o seu caso. Se eles aprovarem, eles vão colocar esse valor juntamente no valor da rota lá. E você vai receber esses valores aí, tá? Você só precisa ficar ligado nesses detalhes aqui. Não tem muito segredo. Basicamente é bem simples, tá, pessoal? Então, curiosidade, eu acho que deu pra deixar bem claro aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Uma galera me questionou sobre essa questão aí. Eu acho muito interessante compartilhar com vocês. Pois se você estacionar lá, pagar o estacionamento, e você não for ressarcido, é prejuízo. Ou seja, você está... Muitas vezes você vai estar pagando pra trabalhar. Porque de repente é uma... É uma rota ali que vai pagar 20 reais. Você gasta 10 de combustível e gasta 10 de estacionamento e você fica no zero a zero. Então, não pode. Eu acho muito interessante essa questão da... 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 Pois a Shipify, como eu já venho comentando com vocês, é uma das empresas, assim, é... Que mais se importa, digamos assim, com o entregador. Ok? Muitas empresas não estão nem aí se a entrega é dentro do shopping. Você tem que fazer a entrega e deu. Se você não conseguir realizar a entrega também, é descontado o valor. Então, a Shipify, pelo menos, pensou nisso aí. E existe essa possibilidade de você pedir o reembolso. Então, já fica essa baita dica pra galera que está fazendo entregas Shipify. Então, curiosidade, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito. Não deixe de me seguir lá no Instagram se você não me segue ainda. E não esqueça de deixar o seu salve aqui nos comentários. Grande abraço, valeu, até a próxima e fui!